O maior confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras e nós temos, nós pegamos as opiniões aqui de alguns influenciadores comentaristas, né? Vocês vão ver aí outros vídeos, tem mais vídeos aí que a gente vai colocar pra vocês de outros caras opinando sobre Palmeiras e Flamengo. Que legal ver o ponto de vista desses caras, né? Debater aí sobre o que eles dizem sobre isso. Vamos lá, senhora Erla, ouvir a opinião do Rica Berrone. Vamos dar uma olhada aí. JP, sorte ou azar, Palmeiras pega o Flamengo e Botafogo no mata-mata. Se passar, pica-se, caindo os dois é campeão brasileiro. É, então, o Palmeiras tem uma situação aí de céu e inferno, né, cara? Pô, Flamengo e Palmeiras, Botafogo e Flamengo são dois times que você não quer pegar. O Palmeiras pegou os dois. Então, assim, a sorte do Palmeiras não tá ajudando. Se o Palmeiras for campeão e chegar, porra, irmão, aí é mérito pra caralho. Se tirar os dois, é mérito pra caralho do Palmeiras. Eu não duvido, tá? Eu não duvido. A gente tá esquecendo que o Palmeiras tem dois reforços pra entrar aí. Dudu e o Felipe Anderson. Tinha o Palmeiras, irmão. Tinha o Palmeiras, vai ficar melhor do que ele já é. Você adora o usuário bruxa feia do torcido Palmeiras. Mas olha agora, força venenosa... Ah, mas a força venenosa é antiga, Matheus. Você já viu força venenosa. É ridículo, mas é antigo. Isso aí é antigo. O torcido Fluminense quer essa porra aí faz muitos anos. É muito ruim essa música. Venenosa, irmão. Qual a maior coisa que você abriria a mão, a maior loucura que você faria em troca do Brasil ganhar a Copa de 2026? Ah, cara, tirando meu cu, acho que tem pouca coisa que eu não faria pro Brasil ganhar a Copa. Acredito que o Flamengo e o Palmeiras vão dar 100% nas três competições. Eu tenho risco de queimar tudo e terminar sem nada. Cara, infelizmente, no Brasil a gente tem essa dúvida, né? Não dá pra você falar pro torcedor o que eu acho que deveria ser dito. Que é assim, o Botafogo, por exemplo, poderia falar. Torcedor, eu não tenho elenco, eu não tenho condições de ganhar os três títulos. Eu vou jogar os três até a hora que der. Que até agora tá dando, tá? Quando eu tiver que escolher, vamos supor, o Botafogo tem um jogo ali com o Bahia. E esse jogo, acho que o jogo é antes, né? Mas vamos supor que dê uma encavalada ali com o Brasileiro junto com o jogo da Libertadores contra o Palmeiras. Ele não vai poupar jogador contra o Palmeiras na Libertadores. Tem o Bahia na Copa do Brasil e tem o... Em algum momento ali ele vai ter que talvez falar cara, hoje eu vou ter que preservar dois, três jogadores. E ali vai estar a resposta. Por mais que o clube não queira dizer, a resposta vai estar ali. Na hora que ele escolher o campeonato que ele vai poupar os jogadores. É mais fácil você poupar num torneio de 38 rodadas? É. Mas é uma escolha, né? É uma escolha. Eu acho que, por exemplo, São Paulo, Vasco, Galo, Fluminense que vão pegar adversários mais fráticos. Não tem nada, não tem argumento nenhum. Vai lá, joga, ganha essa porra no saco. Entendeu? Se perder, o mérito do adversário é demérito seu. Agora, você vai em algum momento fazer a escolha. O certo seria talvez o time falar cara, por exemplo, Copa Sul-Americana. Minha cabeça, tá? Claro, o Internacional não tá aqui. Então, tudo bem o Internacional jogar a Copa Sul-Americana. Tá tudo bem. O Inter tem isso pra ser campeão esse ano. Agora, se eu tô aqui, ou se eu tô numa Libertadores, se eu sair de uma Libertadores e ter uma Copa do Brasil, tô bem no Campeonato Brasileiro. Meu irmão, Copa Sul-Americana, tu bota os juniores quando chegar na semifinal. Se você chegar na semifinal, tu bota o titular. Entendeu? Vai ficar gastando o jogador com aquela porra? Aí eu não vejo sentido. Agora, Copa do Brasil e Libertadores são importantes demais. É muito difícil algum time falar que vai tirar desse campeonato. Vai acabar tirando o brasileiro. Fica quem você buscaria no mercado pra substituar. Alisson, Thiago Mendes, o que você acha? Você acha que são bons? Não precisa contratar um substituto? Acho que aí ele já comentou, né? Ele já falou. É, ele vai responder um super certo aqui. Vai lá, põe aí. Deixa eu ver se o próximo não é sobre isso também. Não. Não, vai lá. Cara, o que você acha a respeito dele usar reservas no Brasileirão? Eu acho que isso aí é natural, né? O Palmeiras é bicampeão, você vai ter que rodar elenco. O Palmeiras já tá, como posso dizer, calendário apertadíssimo, foi o que a gente disse aqui. Tem até aquela sequência aquela sequência aqui miserável que o Palmeiras vai fazer, né? Pra quem não sabe aqui, tô pegando a colinha aqui, ó. A gente vai ter Flamengo e Palmeiras no dia 31, depois tem Internacional e Palmeiras no dia 4, depois você tem Palmeiras e Flamengo no dia 7, depois pela Copa do Brasil, a volta pela Copa do Brasil, depois você tem, você tá puxando aí a colinha aí? Vou colocar aí. depois você tem, no dia 11, você tem Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão, depois você tem Botafogo e Palmeiras pela Libertadores, no Brasileirão, Palmeiras e São Paulo, em casa, no dia 18, e no dia 21, Palmeiras e Botafogo pela Libertadores. Mas, cara, alguém terá que ser poupado aí, hein? Tipo assim, uma galerinha terá que ser poupada aí. O que tu arrisca? É Brasileirão? Pra mim tem que ser Brasileiro, cara. Pra mim tem que ser Brasileiro. Ou o famoso vamos jogando até onde a gente aguenta, né? E depois passando a poupar. Mas é isso aí, é natural que as escolhas dos poupados vão ser o Brasileirão, né? Não tem muito ponto de fugir, né? É, ano passado ficou mais do que provado que dá pra recuperar no Brasileiro. Óbvio que, às vezes, você depende, se alguém disparar, você depende dele cair igual foi o Botafogo, né? Mas, por enquanto, pelo menos por enquanto, o Botafogo abriu três pontos aí. É super recuperável. Então, você vai aonde dá pra recuperar. Na Copa do Brasil, se você vacilar, já era. Libertadores também, né? Você tem um primeiro jogo aí contra o Botafogo que você vê que eles colocam muita intensidade, né? Foi um a zero. Pau mesmo poderia ter ganho o jogo, poderia, mas também poderia ter tomado uns dois, três, né? Se não é o Everton. Porque os caras têm muita intensidade. Muito aberto, né? É, e fica um jogo bom pra caramba, né? Que a gente, pô, a gente tá torcendo, você fica ali apreensivo, mas eu imagino que pra quem não torça pra Botafogo e Palmeiras hoje, eu acho que é um dos jogos mais legais de se assistir, né? Até parecido com o Palmeiras e Bragantino, que também é sempre aberto. Palmeiras e Flamengo, mais ou menos, e o Palmeiras e São Paulo é um inferno, né? De fechado. Mas eu acho que o Palmeiras e o Botafogo hoje é um dos jogos mais interessantes. Então, você vai ter que poupar onde dá pra recuperar, só que você vai poupar aí contra o São Paulo, né? Só que no mesmo tempo, tudo bem que o São Paulo tem um adversário mais fraco. Só que o São Paulo tá com muito problema de lesão e tudo mais, então o São Paulo também vai ter problema nesse jogo aí contra a gente. Então vai meio que, a sequência nossa é chata, né? Só que os outros também estão ali se matando sozinho ali. Porque tem muita coisa pra fazer. O próprio primeiro comentário aí, o primeiro comentário, ele pontua muito o que eu ia falar. O Guilherme disse aí, forjado no caos. Esse time é gigante. Isso é verdade mesmo, né? Quando as coisas estão muito cegadas pro Palmeiras, parece que, sei lá, o Palmeiras não vai, né? O Palmeiras não desenvolve, né? Quando o calendário começa a apertar, quando a coisa começa a ficar perigosa, aí realmente o Palmeiras, do Abel principalmente, né? Mostra o que é capaz. E esse mês de agosto, cara, ele passa agora a ser o mais importante do ano do Palmeiras, né? Pelo menos até agora, né? Porque você tem os caras engrenando. É no segundo semestre que a coisa começa a funilar. É no segundo semestre que, pra mim, acontece o futebol brasileiro, né? É o mês do aniversário do clube ainda. Exato. É o mês do aniversário do clube. E, bicho, a grande questão aqui. O Palmeiras precisa ter mais cuidado, né? Do que nunca agora nesse agosto. Porque quando a gente diz que agosto pode definir o futuro do Palmeiras, é definir pior. Porque, assim, o Palmeiras vai jogar com dois bons times. Tudo bem, passou. Se você avançar, ok. E você continua na competição, você continua lutando. Mas, bicho, desculpa aqui. Vou até dar uns três socos na madeira aqui. Se acontece aquilo que vocês estão pensando, cara, não é que acabou o ano. É. Assim, virtualmente, acabou o ano. Então, o Palmeiras tem que tomar muito cuidado nesse sentido, né, cara? Vamos ver o que o Abel vai fazer referente aos reforços. Eu espero que ele não invente tanta moda aí, porque elenco agora pra jogar, pra girar, o Palmeiras tem, né? Agora, quem tinha dúvida se precisa usar o Dudu ou não, acho que vai se responder aí a situação, né? Acredito que não venha o nove. Acredito que o Palmeiras vai com o que tem mesmo. Mas agora não dá pra reclamar tanto mais da questão do elenco, né? O Palmeiras tem pra girar aí, né? Tem pra trocar, né? É, e o próximo jogo aí, se não for Felipe Anderson titular, né? Não respondo por mim. É, duvido que ele joga. Vamos ver aí. Quanto cruzeiro, né? Só se for questão realmente de pegar ritmo, né? Por mais que, pô, o cara foi... Deu uns piques absurdos ali, mas a gente sabe que ritmo de jogo é uma coisa diferente, né? Mas se tiver tudo certo, se os caras da fisiologia falam, não, o cara tá bem pra jogar os 90 minutos, aí já tem que começar. Igual o Dudu também, né? Se o Dudu tiver liberado aí pra jogar os 90 minutos, pelo amor de Deus também, né? Você sabe qual que é o problema? O problema é o Abel ver que a torcida tá pedindo. Se o Abel ver que a torcida tá pedindo titular, fala, não vou escalar. Vou começar a parar de postar as coisas, velho. Não, coloco o Rony de titular, vou começar a pedir o Rony de titular. Acho que ele muda. Ele muda, exatamente. Mas e aí, rapaziada, o que vocês acham aí a respeito da opinião do Rica também, que ele deixou aí sobre o confronto? Palmeiras deve começar a usar reservas? Na verdade, é um caminho, na minha visão, é um caminho que não tem pra você correr, né? Não tem pra você correr, senão você vai matar o time se você for sempre força máxima, né? E o que vocês estão esperando desse confronto aí entre Palmeiras e Flamengo? Eu não vou pedir like no canal hoje, Orlan. Eu não vou pedir like porque eu tava acompanhando o Raul Senna lá, o investidor Sardinha, muito bom, inclusive, o canal dele, que ele disse que quando ele não pede like, tem mais like no vídeo. Só aguarda você do conta, né? É, vamos fazer... Não dê like no vídeo, tá, rapaziada? Não dê like no vídeo. Vamos ver esse experimento aqui pra ver se funciona. Depois a gente vai comparar com a média dos vídeos. É isso? É isso. Então, não comentem, não deixem seu like, não se inscrevam no canal. E não, tamo junto. Falou. Valeu. Valeu.